Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E amanhã vem chegando E os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora E as horas vão passando E as horas vão passando A hora vós fornear